Hoje, 17 de 10 de 2023, a Polícia Militar em Monte Carmelo realizou um treinamento policial na MG 190. O treinamento teve, por fim, aperfeiçoados os militados para o desenvolvimento da prática profissional. Durante o desenvolvimento desse treinamento policial, foram vinculadas imagens e informações interíticas em mídias e grupos de WhatsApp, relatando a possível troca de tiros envolvendo militados e cidadãos em fatores de nossa cidade. A Polícia Militar veio a público para relatar à população que essas informações não procedem. Logo após o treinamento policial militar, foi desenvolvida uma operação de repressão qualificada ao tráfico de drogas no país São Sebastião, que culminou na prisão de larga de duas pessoas, apreensão de drogas, uma motocicleta, dinheiro e materiais para a doagem do entorpecente. Polícia Militar, 248 anos, compromisso com a segurança.